Oi gente, espero que vocês estejam bem, no início de semana, tem uma semana maravilhosa. Aqui eu estou começando a fazer meu almoço, que eu ontem fiz o guisado, que deixei pronto, para panqueca, que eu moí, mostrei para vocês no vídeo, moendo. E aqui eu estou fazendo o arroz, já fritei, já coloquei o arroz, agora vou colocar a tampa, deixei a minha frente aberta, para quando começar a ferver, diminuir um pouco a água e eu baixar o fogo. Aqui já está pronta a frigideira, aquela sem óleo, e o prato, aqui tem o óleo para mal passar um pouquinho no fundo da frigideira. Aqui o listificador já está preparado os ingredientes para a panqueca, para fazer a massa. Aqui o leite, ovos, três ovos. Uma pitada de sal, uma colher de sopa de azeite, e uma xícara de chá de farinha de trigo. Ó, leite, uma xícara e meia de leite, uma colher de sopa de óleo, uma xícara de chá de farinha de trigo, e uma pitada de sal. São os ingredientes para fazer a massa da panqueca. Então vamos começar a fazer. Colocar os ovos no liquidificador. Colocar o leite. Agora, vou colocar a farinha. O óleo. E a pitada de sal. Agora, vamos tampar. Obrigada. Para bater uma massa. E aqui o arroz está cozinhando. Já vou começar a aquecer. Já vou começar a aquecer. Aquecer a frigideira. Está pronto. Vou passar uma gota de óleo. Agora, vamos lá. Se inscreva no canal. Ficou bem fininha. A massa, essa receita da massa, ela é fininha. Ela não fica aquelas panquecas grossas. Ela fica gostosa, fininha. Esse prato tá meio longe. Essa queimadinha ali, dá pra quieta. Tentando espalhar melhor. Não, essa não precisa. Vai ficar bem linda, ó. Minha já tem bastante panqueca ali, ó. Essa aqui vai ficar bem linda também. Olha como não gruda, gente. Olha que maravilha essa frigideira. E os ovos também, quando eu faço ovos aqui, é uma delícia. Já faz um tempo que eu tenho ela. E tá sempre igual. Ela sempre... Eu coloco o ovo. É só tirar no prato, maneiro de dizer, né? Só vira ela, cai os ovos. Não precisa nem passar a espátula. Só tu fazer assim no prato, dá uma viradinha. Já sai bem fácil. Eu adoro essa frigideira. Quero comprar uma maior. Meu marido vai me dar uma maior. Quero ter alguma panela também. Essa mesma marca da frigideira. Da Polishop. Colocando mais uma. Só falta agora fazer a última, né? O arroz já está pronto. Já deixei ele esfriando um pouco. Pra não cozinhar muito. Ó. Também dá pra fazer assim, ó. Só chegar aqui, ó. Soltou. Aqui é a última. Essa não saiu modelo muito perfeita. Porque não era tanta massa. Sobrou pouquinha massa. Mas mesmo assim está bem bonita. Desligar. Desligar o fogão. 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 Aqui nesse meu prato Que eu amo de coração Na travessa Vai ao forno Essa travessa vai ao forno Eu adoro Tem um conjunto, são duas Aí agora eu vou colocar as panquecas Aqui tá o recheio O usado, a carne marida feita Eu fiz ontem, eu coloquei o vídeo pra vocês Aqui a panqueca E aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Hoje a gente vim mostrar a minha mesa O almoço Vou almoçar Sozinha, porque o marido está no trabalho E eu decorei, mas eu sempre decoro ela Bem bonita Mesmo que seja só eu Pra almoçar Eu gosto de curtir a mesa bem colorida Bem bonita Acho que dá mais apetite Espero que vocês tenham gostado Dá um like Se inscreva no canal Pra ajudar a continuar Obrigada por assistir esse vídeo E até o próximo Beijos Meu fraco servido E é isso, gente Vamos almoçar E é isso, gente Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.